Já libei o meu corpo, minha alegria, já tanquei meu sangue, quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta, no desfecho da festa, por favor, deixe embaixo meu coração. Não pode até terminar, sem qualquer desatenção, a senhora pode ser a gota d'água. Deixe em paz meu coração, ele é um pote até aqui de mar, e qualquer desatenção, a senhora pode ser a gota d'água. Já libei o meu corpo, minha alegria, já tanquei meu sangue, quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta, no desfecho da festa, por favor, deixe embaixo meu coração. Não pode até aqui de mar, e qualquer desatenção, a senhora pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Obrigado. 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 Obrigado.